Parapá E se difícil for te identificar Eu beijo mesmo, basta apenas eu gostar Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Só não pode beijar a força Acende a quem não quer te amar Pra ser astral, tem que ser consensual Beijar na boca e curtir o carnaval Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Beijo quem me der na telha Seja homem ou mulher E se difícil for te identificar Eu beijo mesmo, basta apenas eu gostar Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Só não pode beijar a força Acende a quem não quer te amar Pra ser astral, tem que ser consensual Beijo na boca e curtir o carnaval Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Beijo, 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 beijo mesmo 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 Beijo, 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 beijo Beijo, 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 beijo mesmo Beijo mesmo, quem eu quiser Beijo, beijo, beijo